Se uma pessoa soubesse quando o mal vai agir e atacar a vida dela, ela se prepararia e ela não seria pega de surpresa. Mas o que você não faz ideia, a Bíblia Sagrada, ela mostra que existe o dia, a hora, o mês e o ano já marcado pelo mal para destruir a vida do ser humano. Vou ler para você, a palavra de Deus diz, E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então você observa que já estava marcado o dia, a hora, o mês e o ano para a pessoa ser destruída, para a pessoa ser atacada pelo mal. Por essa razão você precisa estar guardado, você precisa estar protegido, Porque você não sabe quando vai ser o mês, quando vai ser o ano, quando vai ser o dia, quando vai ser a hora. E é aí que nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as ciladas do mal. Estar firme contra os ataques do mal. Isso é muito importante. Ora, ninguém põe uma armadura para dar um passeio. As pessoas colocam armadura para a guerra, para lutar. Então mesmo depois da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, E o sacrifício que ele fez, O apóstolo Paulo em seguida diz, Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, E sim contra as forças espirituais do mal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, mostrando que a batalha continua. A guerra não parou. Algumas pessoas, elas pensam que pelo fato de Jesus, Ele ter morrido na cruz e sacrificado por nós, Ela não precisa mais lutar. Ela não precisa mais fazer absolutamente nada. Se fosse assim, então nós não teríamos na Bíblia, Esse exemplo, que citou o apóstolo Paulo. Você não sabe o ano, o mês, o dia, muito menos a hora. Então esteja revestido dessa fé, dessa armadura, Para lutar e combater todas as forças espirituais do mal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL